Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, não vai ter super produção, nem edição, nem nada assim. Eu estava no LinkedIn e eu me deparei com uma postagem que eu achei bem interessante, vou pôr ela aqui na tela, que é um aplicativo aí para você administrar, para você gerenciar o ambiente do Dataverse. E a pessoa que compartilhou, eu não sei se a pronúncia do nome está correta, mas o Vivek, eu achei muito legal, porque ele dá várias possibilidades aqui de fazer coisas que levariam um certo trabalho. E aí utilizando os conectores aqui você consegue executar diversas atividades de gerenciamento do ambiente de uma maneira bem simples. Então vou tirar aqui da tela e vamos dar uma olhada primeiro aqui nos conectores, olha só. Tem esses conectores aqui, é o Power Platform for Admins, tem dois dele aqui, tem o Office 365 e as tabelas aqui e algumas coleções, tá? Então vamos passar a tela a tela aqui nesse aplicativo e dar uma olhada aqui que a gente consegue fazer. E abrindo só um parênteses, o aplicativo originalmente estava em inglês e eu traduzi ele para português para mostrar aqui no vídeo para vocês, mas também algumas fórmulas eu precisei traduzir porque o nome das colunas, às vezes não, né? O nome das colunas quando o ambiente está em inglês e em português é diferente, tá? Não sobrou nenhuma aqui para mostrar. Mas, ah, deixa eu ver, fórmulas, não, é só aviso, é só warning. Beleza. Então se você baixar esse aplicativo aqui e tentar utilizar o seu ambiente em português, né? Aí você vai ter que fazer essa tradução. Infelizmente eu não vou disponibilizar esse aplicativo aqui porque eu fiz essas modificações e eu não botei a palavra, eu não testei, tá? Então como eu não testei, eu não quero compartilhar um negócio que eu não testei, pelo menos por enquanto. Se vocês quiserem baixar o original, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, beleza? Beleza, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ó. Então tem uma página de usuários, consigo ver os usuários e gerenciar os usuários que estão no ambiente que eu estou agora, tá? Então, por exemplo, se eu pesquisar aqui pelo John, o John Doe, eu consigo ver os security roles, tá? Os direitos de acesso dele nesse ambiente. Então eu estou vendo aqui que ele é environment maker, basic user e ele está num grupo aqui chamado usuário e aplicativo para um, tá? Então eu posso gerenciar isso, por exemplo, quero excluir ele aqui como usuário aplicativo para um. Vou deletar, ele vai perder esse security role. Ou eu quero colocar ele como administrador do sistema. Eu venho aqui, coloco atribuir, tá? E aí através do conector lá que a gente viu do admin, ele passa a ter esse security role, tá? Esse direito de acesso. E isso aqui é bem legal para quem já foi lá nas configurações avançadas e teve que fazer todo esse trabalho. Eu acho que geralmente quando a gente está acostumado, aí tudo bem, né? Mas às vezes você passa essa tarefa para uma pessoa que não está acostumada. Na minha opinião a interface não é tão amigável assim de você achar as coisas a princípio que nem é aqui, né? Então vamos ver as próximas telas aqui. A gente tem essa de Teams que é para fazer o gerenciamento da mesma maneira que a gente fez aqui com o usuário. Você faria com o Teams. No caso aqui eu não tenho nenhum time para mostrar, mas acredito que é a mesma coisa, né? Atribuir direito de acesso. A gente tem aqui os direitos de acesso em si para você gerenciar. Então deixa eu ver um aqui, ó. Basic user, por exemplo. Ou basic user. Eu consigo ver os usuários, né? Que estão com esse papel atribuído e as equipes também. E posso adicionar novos usuários, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui aquele grupo que eu criei aqui, ó. Aplicativo. Usuário aplicativo da Paran. Vou colocar aqui o John Doe. E vou adicionar ele. Então, ó. Consegui colocar e gerar uma pessoa direto aí nesse grupo, né? Nesse security role. Eu, da mesma maneira, consigo excluir também, se eu quiser excluir o Gabriel aqui, por exemplo. Tá excluído, tá? Copiar direitos. Eu posso pegar um usuário, um time e copiar o direito dele para outro. Então, por exemplo, quero que o Gabriel, que tem esses papéis aqui, né? Esses direitos de acesso, security roles. Quero copiar dele para o John Doe. Então, vou aqui em John. Na verdade, acho que o ideal seria fazer o contrário, né? Do John para o Gabriel, porque o Gabriel tem menos que o John. Então, do John para o Gabriel. Ah! E pelo que eu vi aqui, dá para selecionar mais de um, né? Vou apagar o John aqui. E vou dar um copiar. E aí você consegue clonar um usuário. Usuário não, clonar os direitos, né? De um usuário. Não sei se foi ou não, mas eu cliquei aqui. De user para user. Tá bom. Não sei se foi, mas... Vamos ver aqui os usuários. Se o Gabriel tem tudo isso agora. Sim, ó. Agora ele tem os quatro. Só não apareceu lá, tá? Mas aí copiamos aí os direitos de um usuário para o outro. Vamos para o próximo. Ambientes. Aqui nos ambientes, a gente consegue... Vamos ver o que a gente consegue fazer. Por exemplo, vou no meu default. Ah! Eu consigo adicionar um ou mais usuários. Então, um default não, não. O default está todo mundo, mas se eu quisesse vir aqui, ó. No Leonardo Russo's Environment. E colocar o John aqui, ó. Vou aqui. E adiciono. Aí, através do conector, né? Essa execução é feita. O que mais a gente tem? Variáveis de ambiente. Aqui eu consigo controlar, né? A definição das variáveis de ambiente. Então, nesse ambiente aqui eu tenho só uma variável. Que eu uso para falar se é... De desenvolvedor, ou de UAT, ou de produção. Então... Mas poderia ser qualquer outra coisa, tá? Você pode vir aqui e alterar, né? Essa variável por aqui também. E o último. Você consegue ver os aplicativos. Então, estou no ambiente. Estou selecionado aqui no ambiente default. Consigo ver os aplicativos que tem aqui, ó. No ambiente default. E aí, se eu selecionar um aplicativo. Por exemplo... Controle de estoque. Eu consigo ver quem é o dono e quem faz parte aí, ó. O Rudimar, por exemplo. Aqui ele pode editar. Eu posso mudar aqui para que ele só possa ver. E também posso adicionar um ou mais usuários, tá? Então, por exemplo... Sei lá. Vou pôr o John aqui também. Opa. O John Doe. E vou pôr o Gabriel também. E vou dar um adicionar. Então, coloquei aí nesse aplicativo controle de estoque. Essas duas pessoas. E aí, eu consigo gerenciar aqui, ó. Ah, ele só pode ver ou ele pode editar, né? Se eu sou um editor do aplicativo também, consigo fazer isso por aqui. Então, achei bem legal a ideia. Algumas empresas que eu trabalhei, eu vi aplicativos semelhantes, mas não tão legais como esse, né? Utilizando esses conectores, você consegue criar a sua própria interface, né? E atribuir esse tipo de ação, de execução aí. O que facilita muito a sua vida ali, gerenciando o ambiente, tá? Então, é isso aí. Essa é a demonstração do aplicativo. Vou deixar o link para quem quiser baixar o modelo original do Vivek. E é isso aí. Achei sensacional e quis compartilhar aí com vocês. Beleza? A gente se vê na próxima. Um abraço. 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 Obrigado.